Pantera, eu acho que toda vez que a gente colou junto, aqui era uma entrevista que eu já queria inclusive que a gente fizesse aqui há muito tempo era esperado por mim, toda vez que a gente cola junto a gente fala muito de outros artistas daqui de São Luís, e eu queria que tu encerrasse falando pra galera aqui falando pra gente também, dando dica, porque pode ser alguém que a gente ainda não conheça, sobre quem tu acha aqui na cena que tá fazendo trabalho com uma representação bacana, que tá conseguindo mostrar um trampo de qualidade, até mesmo porque às vezes a galera tá assistindo aqui e quer procurar outras coisas parecidas com teu trampo, ou que tu goste eu faço isso muito, o cara que eu curto ele curte outros sonhos, então eu vou atrás disso aí também, pra poder entender de uma maneira mais profunda o que ele tá escutando, e eu queria que tu fizesse isso nesse momento. Sem medo nenhum de falar sem medo nenhum de errar o Creolabit porque o Creolabit eles estão estudando tudo o que acontece aqui dentro do Maranhão eles não tão buscando referências fora tão buscando as referências daqui, então seria ideal que quem tá entrando na cena do hip hop ou quem tá participando de outras cenas fizesse um trabalho massa assim, voltado pro que é daqui. Às vezes a gente tem muito a mania de ficar eurocentrando as coisas, buscando o que tá lá na gringa, sendo que tá tudo aqui os mestres do tambor de crioula tão aqui, a diáspora da cultura africana tá aqui, quilomba a gente tem aqui, quilomba a gente tem na baixada, quilomba a gente tem em qualquer no Maranhão, de modo geral então, pra mim é um trampo extraordinário pegar a clave do meião, tambor grande e crivador e fazer com que isso ecoe para outros estados né, que a galera conheça mais o que existe daqui porque conhecendo o que existe daqui, o Maranhão vai crescer então, enquanto a gente ficar eurocentrando as paradas, falando sobre o que tá acontecendo lá fora, esquecendo o que tá acontecendo aqui dentro a cena não muda então, crioula beat e também a MC Morango que é o MC Morango tu falou, não conheço é até bom a gente botar na nossa rede, porque o crioula, a gente tá chamando eles a prestação, né vamos botar todo mundo aqui bota uma cadeira dentro é uma tropa, né também trazer a tropa toda, porque todo mundo junto, a gente vai entender melhor o trampo, né pra render mais episódios a gente fez parcelado a gente tá fazendo pelo parcelado mas o lance da MC Morango é bacana, por exemplo eu não conheço, já quero conhecer conheço Morango, ela é uma rimadora de busão, cara e ela já é mãe e tal e tipo assim, no tempo que eu tava começando ela também tava lá ela deu uma parada rolou o lance da maternidade então ela teve que dar uma ausentada ali mas ela voltou com tudo tipo o que ela tá fazendo hoje ela tá destruindo esses caras aí que acham que sabem fazer hip hop então ela tem o meu total respeito o MC Morango é a braba do momento foda